Economize seu tempo, profissionalize seu trabalho e conquiste mais clientes nas redes sociais com suas publicações. Descubra como se destacar da multidão criando posts, logos e templates de forma descomplicada e prática, mesmo sem ter experiência com design. Alcance um novo patamar em suas redes sociais com publicações mais atraentes. Todo o conteúdo do Design Canva foi pensado e desenvolvido para você aprender a fazer artes bonitas e profissionais de um jeito rápido, simples e intuitivo. Em pouco tempo você será capaz de criar posts para suas redes sociais, vídeos e logomarcas extremamente profissionais mesmo que esteja começando agora. Curso completo com certificado de conclusão. Clica no link da descrição e confira tudo o que você terá acesso ao adquirir o curso. Agora fique com o vídeo. Agora, o cerne da questão continua o mesmo. Ou seja, ao aumentar a emissão de gás de efeito estufa, nós vamos levar a uma inviabilidade climática do nosso planeta e a nossa sociedade como ela é hoje vai ter prejuízo socioeconômico. Os monstruosos com isso. Isso é a mensagem da verdade inconveniente. Continua a verdade hoje. Só que hoje a ciência tem modelos muito mais sofisticados, mas isso não muda a raiz da questão. O nosso modelo de desenvolvimento não é sustentável. O problema não é o efeito estufa como o efeito estufa, e sim aumentá-lo e fazer com que ele se torne cada vez mais intenso. Porque sem o efeito estufa a gente não estava nem vivo também, né? Exato. Sem o efeito estufa, a temperatura média do nosso planeta ia ser menos 15 graus Celsius. Não iria existir água líquida e a gente não ia estar conversando nesse podcast. É simples. A vida no planeta depende do efeito estufa. O problema não é esse. A questão é que a gente está aumentando esse efeito estufa, isso está aumentando a temperatura do planeta, e com isso a gente está inviabilizando uma série de atividades como agricultura, né? Imagina como vai ser difícil alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050 com esse clima mudando desse jeito. Então não vai ser fácil. Então as armadilhas que a gente está montando para os nossos filhos e netos, e para nós mesmos, que a gente já está sentindo hoje os fortes impactos da mudança climática, veja, o Brasil, a safra de milho do ano passado teve uma quebra de 30%, né? Não é pouca coisa para um país grande que não é o Brasil. Isso está ligado à mudança climática? Está ligado com a falta de chuva na hora certa e na quantidade certa. E acontece o seguinte, a chuva está vindo agora muito mais concentrada, muito mais intensa, quando chove, chove muito e por pouco tempo. Isso é péssimo para a agricultura, tá? Isso é péssimo para as cidades. Então cidades que nem São Paulo aumentou as enchentes por fator 4, comparado com a década de 20 e a década de 30, né? Então, isso a gente enxerga no mundo inteiro, né? O aumento da frequência e intensidade dos eventos climáticos extremos. E quem sofre com isso é quem mora no barranco. Lá em Petrópolis, lá. No barranco, em Petrópolis, ou aqui em São Paulo, em áreas que inundam. Todo ano o cara perde tudo que ele tem, todo ano. Música 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 Legenda Adriana Zanotto